Como os boletos já saem da gráfica em ordem por CEP, o trabalho de separação por endereço é mais rápido. Um dado importante para o trabalho dos Correios, já que o mês de janeiro é o de maior volume de correspondências no ano. No final do ano, no mês de dezembro, o Correio recebe um volume muito grande de encomendas. Já em janeiro, a inversão. O Correio começa a receber um volume muito grande de cartas. Os extratos bancários e algumas outras notificações de instituições governamentais, como a FGTS e a Receita Federal. Em Campo Grande foram postados 341 mil e 18 boletos de IPTU. Mesmo sem correção dos valores em relação à cobrança do ano passado, os contribuintes ainda têm 20% de desconto para o pagamento à vista e 10% no parcelado. Por isso, a expectativa é de que a entrega das correspondências seja concluída rapidamente. A previsão é que até o dia 15 de janeiro seja tudo entregue.